Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a um vídeo super diferente hoje Como vocês sabem, eu comecei a fazer esse vlog de viagens, né? E agora eu tô indo pra Nova York, cidade onde eu morei por dois anos Tô indo lá visitar alguns amigos, passar poucos dias E depois eu vou pra Toronto, no Canadá E aí eu pensei, como eu vou filmar essa viagem toda pra vocês? Fica ligado, hein? Que eu vou filmar tudinho pra vocês e vou mostrar aqui no canal Só que antes de ir e antes de chegar lá, eu tenho que arrumar a mala, né? Já sou um pouco experiente no negócio, então resolvi aqui passar algumas dicas pra vocês Mas antes, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu E se já é inscrito, muito obrigada! Deixa aí o seu like pra mim, tá bom? Compartilha com os amigos ou as amigas, aquelas que têm a maior dificuldade do mundo pra fazer mala Eu acho que uma coisa ou outra aqui eu vou poder ajudar vocês a tornar essa tarefa um pouquinho mais fácil Como vocês podem perceber aqui, eu já deixei tudo espalhado Já selecionei o que eu devo levar O que eu devo levar, porque chega nessa hora E especialmente na hora de colocar na mala, a gente vê que às vezes tem coisa demais, né? Mas vamos lá Tô indo pra um lugar de frio Um lugar de frio é uma mala pesada, ó Isso aqui tudo, ó, é casaco Mas vamos falar disso daqui a pouco Agora, vamos começar por onde, hein? Por onde começamos? Bom, vamos começar pelas calças Eu separo tudo assim, por quê? Gosto de deixar assim em cima da cama Porque aí a gente tem ideia das combinações Eu acho que o que é importante na hora de você fazer uma mala É você tentar coordenar as roupas Então, uma calça ou várias calças Que você possa usar com várias blusas Porque assim você faz roupas diferentes com poucos itens, né? Se você leva um roxo, um vermelho, um verde, um amarelo Começa a ficar difícil de combinar uma coisa com a outra Então, essa é uma dica importante Eu tô levando essas calças aqui Que são aquelas calças que esquentam Pra ir por baixo das calçadinhas Por baixo das calças que você vai levar Então, ó, tô levando duas dessas calças Calças térmicas, a gente chama Pra ir por baixo das minhas calças Outra coisa que eu também sempre levo São as meias calças Meia calças? Meias calças Acho que são meias calças Enfim, aqui, ó Essa aqui é uma de lã Grossa também, olha Aconteceu, mesmo lá em Nova York Eu morando lá De usar uma meia calça Uma dessas calças E mais a minha calça normal Calça jeans Ou a outra calça que eu tava levando Outra pergunta Essencial na hora de você fazer a mala Quantos dias você vai ficar lá? Eu vou ficar Onze dias Eu vou ficar onze dias de viagem Então Onze dias de viagem Uma, duas, três Acho que tá bom Até porque a gente lava, né, gente? Dá uma lavadinha, tal Na pia do hotel, né? Continuando Vamos falar agora das calças Eu gosto de levar Bom, eu tô levando uma calça de couro Porque calça de couro É calça de couro, gente Calça de couro Você pode usar a noite Que fica legal Você pode usar de dia também Se você quiser Essas outras calças aqui São Assim, olha Elas são de veludo, tá? Mas é Não é uma calça De veludo Reta Assim, não Ela é tipo uma fusor De veludo, vamos dizer Tá? Fica um pouquinho mais larguinha Não é bem uma fusor Mas eu adoro Essas calças Porque elas são gostosas E exatamente Porque a gente tem que pôr Várias camadas embaixo Ela não fica apertada, sabe? Não fica incomodando Acho que tá de bom tamanho também Quatro calças E Detalhe Você deve estar se perguntando E a calça jeans? Não vai levar a calça jeans? Vou levar a calça jeans Na verdade eu não vou levar Eu vou comprar lá Calça jeans é outro item Básico Em qualquer mala, né? Tem que ter Porque de novo É um quebra galho Então Calça jeans Eu vou comprar Blusas Já pensando naquela coisa De coordenar Uma coisa com a outra Então Essa aqui, olha Por exemplo É uma De lã Mais comprida Legal pra usar Com aquelas que ficam Mais justinhas Preto De manga Com... A... Gola comprida Ó Gola alta Quer dizer Ótimo, gente Preto é básico, né? Eu posso pôr essa aqui, olha Por baixo dessa daqui Essa aqui é uma gola em V É vinho É uma cor bonita Então eu posso pôr essa por baixo Tal Já tem um look diferente Como essas outras aqui, olha Essa aqui Cinza Eu também posso pôr por baixo Dessa vinho Né? E posso usar essa lilás Com a preta também Entendeu? Vamos coordenando Vamos coordenando Tem uma cinza aqui também Olha Que eu posso usar com a preta É igual a essa Eu adoro essa blusa Essa aqui também Olha Acho linda Também é uma opção diferente Lã Ela é grossa pra caramba Comprei lá também Nos Estados Unidos E essa preta aqui Olha Que ela tem um brilhinho Tal Se dá pra vocês verem Mas pra noite Não sei o que Até porque Você muitas vezes sai E dentro dos lugares É quente Então Ainda mais se você for jantar Não sei o que Você põe uma blusinha por baixo Daquelas que esquentam Que eu vou mostrar aqui pra vocês Essa por cima O casacão E tá resolvido o seu problema E ainda Nesta mesma linha Eu tô levando Essas daqui Olha Que são blusas Um pouco mais leves Essa aqui Que é uma de seda Que ela tem uma manga Bonita Então se for um jantar Uma coisa mais chique E tal Posso ir com ela Sempre lembrando Que vai ter um casacão Em cima né gente Deixa eu deixar aqui Junto com essas Essa daqui Que é uma mais esporte Assim Também se quiser sair à noite Também lembrando Que eu vou usar Com uma blusinha por baixo E provavelmente Com um cachecol Que eu já vou mostrar Aqui pra vocês Dessas E essa aqui É uma linda Ah Linda Adoro essa blusa Linda Faz uma vista Não preciso nem dizer Né gente Você já deve ter me visto Talvez com essa blusa Porque é linda Então essa aqui também Pra um dia mais de festa Alguma coisa assim Vou com ela Então vamos pros casacos Esse aqui Eu não sei se eu vou levar Esse aqui É um casaco ótimo Pra quem for Pros Estados Unidos Pra Nova York Porque é da Uniclo Ou Uniclo Eu falo Uniclo E eles são Absolutamente leves Não ocupam espaço nenhum Porque o problema do casaco É esse É pesado E ocupa espaço Esse aqui Olha Você enrola ele Todinho Gente Olha aqui Que beleza Que beleza E é o seguinte Aí depois você põe aqui No capô Ele tem até um saquinho Assim que você põe ele Então olha o casaco Vira isso aqui Ele é maravilhoso É uma opção ótima Pra levar pra viajar Porque ele é leve Ele Não faz volume E esquenta Ele esquenta Que é uma beleza Então olha Esse aqui Invariavelmente tá comigo Eu tenho esse Tenho um azul E tenho um dourado Esse aqui É um casacão De frio mesmo Tá Friozão Esse aqui Aguenta Friozão Mas Eu vou levar esse aqui Na mão Por que que eu vou levar ele na mão Comigo Porque chegando lá Né gente Não vamos esquecer Que chegando lá Vai tá frio Então Eu tenho que levar algum casaco Vou levar na mala de mão Esse daqui Tá Ele também é comprido Porque é o seguinte Gente Quando tá frio mesmo Você sente frio na perna Você sente frio no bumbum Entendeu 5 graus Você vai sentir frio no bumbum Então Dê preferência Aos casacos compridos Porque você Vai lembrar de mim Aí Eu tenho esse aqui Que é um mais pra noite Ele também É todo de lã Também Olha Ele é mais compridinho Tá vendo Tem esse capuz aqui Com a pele fake Fake É fake Tá E ele é ótimo Ele é mais arrumadinho Ele tem menos detalhe Ele é mais chique Nessa questão dos casacos É o seguinte Você não precisa levar Tanto casaco Mas você quer variar de roupa Ó Com o que você vai variar Com as echarpes Entendeu Pôs esse aqui Com isso aqui Ó que lindo Olha que lindo Aí você quer mudar de look Aí você põe ele aqui Olha Com esse cinza Né Você acaba mudando muito de look Usando as echarpes Essa aqui Olha É bem diferentezinha Olha como ela é Parece uma renda Olha que coisa linda E é quentinha pra caramba Porque também Eu acho que é lã É Acho não É lã Só que é bem fininha Então olha Você faz aqui Né Vem aqui Faz aqui Ó Pronto Já tá Tá vendo Ela fica com essa coisa Meio de rendinha Assim Adoro Acho linda Aí eu tenho Essa gola preta Por isso que eu não peguei Nenhuma preta Isso aqui é uma gola Gente Deixa eu ver Qual que é o lado dela Acho que é assim mesmo Será que é assim É assim Olha Ah não vou vestir agora Pra vocês Mas vai arrumar todo o cabelo Desarrumar todo o cabelo Mas olha Tem uma flor aqui Eu não sei se dá pra vocês verem Olha a flor Tá vendo Que linda Então Aí eu pego E ó Põe aqui E você sente frio no pescoço Você sente frio na orelha Aliás Por falar em frio na orelha Ó Que eu tô levando Ó Hum Que graça Ai que linda Outras coisas Pra proteger a orelha Vou pôr Vai desmanchar o cabelo Mas tudo bem Ó Um chapéuzinho Que fica melhor Com o cabelo solto Tá gente Cobrimos a orelha Vamos cobrir as mãos Tô levando duas luvas só Pra 11 dias Será que tá bom? Acho que tá bom né Essa aqui é a minha preferida Ela é de couro aqui em cima A pelica Né Que é mais molinha Luva tem esse problema né gente Não dá pra usar com anel É um saco Tem que tirar o anel Ó Ela fica bem justinha Quando você for comprar luva É importante que ela fique bem justinha Bem do tamanho da sua mão Olha aqui que maravilha Tá vendo? Que não fica sobrando Né? É muito importante ela vestir direitinho E o bacana dessa luva Tá reparando ó Que tem esse dedinho prateado aqui Este dedinho prateado Que não tem nos outros É só ó A pinça O que que te lembra a pinça? Hã? Hã? Celular Isso aqui é pra você Não ter que tirar a luva Pra mexer no celular Meias Já cobrimos a orelha Já cobrimos as mãos Agora os pés Gente Cobrir os pés É muito importante É frio Tá? Então Tem gente que fica com o pé gelado Né? E tem gente que congela o pé também Então olha Tô levando essa meia aqui Ela é super comprida Né? É pra ficar até o joelho Mais ou menos E além de ela ser de lã Ela esquenta o pé Isso aqui eu acho legal Porque você põe uma bota Alguma coisa assim E você põe ela por cima da calça Ela fica assim Meio folgadinha Dá um look legalzinho Em cima da bota Tô levando Estas daqui Olha Essas daqui São curtinhas Meias curtinhas de lã Que vão tamanho de meia normal Aqui, né? Né? Ó Aqui Essas meias Duas dessas E tô levando Duas compridas Que eu já tô achando que é demais Eu vou levar só uma Olha que bacana Essas meias aqui Eu comprei em Nova York Ah, essa aqui nem é tão comprida Ó lá Nem lembrava Vou levar essa Hã? Mais uma aqui Pra Nova York, ó Tudo a ver Essa aqui eu comprei lá Então essa aqui é uma meia bacaninha E essa aqui sim é comprida Eu acho que eu me lembre É, mas compridinha Tá vendo? É um piano Ai, que gracinha Pra quem gosta aí Olha, de meias divertidas Essa aqui é um piano Meias Resolvido Pezinho Aquecido Isso aqui São aquelas blusinhas Que a gente usa Por baixo Do suéter E tudo mais, tá? Então Essas blusinhas São feitas Tipo meia calça, ó Tipo blusinha de meia calça Tá vendo? Ótimas Pra esquentar Isso aqui é ótimo Pra esquentar Não faz volume nenhum Não pesa Então Eu tô levando Duas dessas daqui Eu tô levando a preta E tô levando a Cor de pele Vou levar essa aqui Que é uma mais grossa Porque aí quando o frio Tá pra pegar Você põe aquela E essa, meu amor E mais o suéter por cima Não é brincadeira E o casacão Frio Quando é frio Vou te falar É o que eles falam Que é Você se vestir como uma cebola Né? As camadas da cebola E é isso aí Nesse tempo que eu passei em Nova York Dois anos lá Dois invernos Peguei menos 20 No inverno No primeiro inverno que eu cheguei De 2010 pra 2011 E gente Era terrível O frio Você anda Três calças Quatro blusas Cinco blusas No fim Abril Essa época agora que vai chegar Abril Maio Que é quando chega Pra valer a primavera Assim Os dias começam a ficar mais bonitos E o calorzinho vai chegando Você não sabe a alegria que é Você poder se livrar Dessas coisas aqui Imagina aí o banheiro Tira três calças Tira a minha calça Tira a calça térmica E tira a calça jeans Vamos dizer E o tanto que te aperta Ai meu Deus Olha Mas é Frio é frio Não é brincadeira E eu como não gosto de passar frio Meu bem Eu levo mesmo Beleza E eu acho que é isso Ah Um detalhe E isso aqui gente Eu tô levando Já que nós estamos falando de roupas de lã Que juntam aquele pelinho Horroroso Isso aqui precisa ter Esse rolinho aqui Pra tirar aqueles pelinhos Ainda mais com a roupa preta Ó Isso aqui já tá cheio Isso aqui é outra coisa maravilhosa Que eu uso demais Que é o cata bolinha Vocês já viram o cata bolinha? Tá sem pilha o meu Agora eu vou ter que procurar uma pilha Mas enfim Ó Ele tem esse negocinho aqui Tá vendo? Então você vai passando Na blusa Aqui do lado Geralmente fica cheio de bolinha Né? Às vezes na gola Gente Isso aqui é uma maravilha O cata bolinha Ó Até tem uma lãzinha Que ficou aqui embaixo Ó lá Tá vendo? Uma lãzinha Isso aqui já é de alguma roupa Aí que ele ficou aí Ó Outra coisa Cadeado 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 Tem que ter na mala Né? É que nem aquela coisa da trava do carro Que você põe Que tem gente que fala que não resolve nada É verdade Mas entre uma que tá trancada E uma que não tá Em qual que você iria? Na que não tá Né? Já fica mais fácil Então Eu uso cadeado Agora tem que usar É... TSA Tá escrito aqui Tem um nome isso aqui Mas olha Ele tem uma fechadurinha ali ó Mostrar pra vocês Que é pros agentes Da alfândega Tá? Então caso eles queiram Inspecionar a sua mala Você Ele simplesmente vai lá Uma chave que eles têm todos Abre lá Uma chave mestra Abre Vê o que tem que ver Fecha Porque não vai achar nada E pronto Fecha o cadeado Ninguém arrebentou seu cadeado Sua mala continua segura Então isso é uma coisa boa Outra coisa boa Ai Tá aqui ó Isso aqui É pra tomada Quando a gente vai pra fora Ainda mais agora Quem foi o maldito né? Que inventou essa tomada Brasileira Gente Esse negócio dessa tomada Vamos falar o que é verdade? Que teve treta aí? Hã? E dependendo do país Pra onde você vai A tomada é diferente Do plug que você tem Então esse aqui É um negócio universal Pra tomada Olha Ele tem assim Ele tem o redondinho Tá vendo? Então é ótimo Sapatos Vamos lá Gente É bota É bota Porque é frio E quando é frio Você precisa de bota De preferência Olha aqui Ela é toda peludinha Dentro dela Toda quentinha Inclusive aqui No lugar do pé Porque as vezes Ela só é quentinha aqui Mas no pé não tem nada Pra lá também Tô levando Esta outra bota Uma beige 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 Cru Como vocês preferirem Nude Né? Ótima Porque também Vai com tudo Duas botas Pra noite Vou levar Essa botinha aqui Por quê? Porque eu tenho a minha calça Né? Pra usar Aliás Vou usar Vou levar uma Meinha pequena Que tá faltando Tá vendo? Pra usar mais uma meinha Se eu quiser Um saltinho Né? Pra ficar bonitinho E tal E Vou levar também Uma Havaiana Né gente? Pra ficar no hotel Nem todo hotel Tem um chinelinho ali Pra você usar Então Essa aqui Eu vou levar também Porque acho que vai ser Eu gosto sempre de levar Um chinelinho Ou Uma pantufa Pra poder ficar no quarto do hotel Não ficar pisando naquele tapete Que sabe-se lá O que tem naquele carpete Né? Meu filho O que já aconteceu Naquele hotel Então ó Chinelo Bom gente Agora chegou a hora De colocar tudo isso Na mala Vamos lá? Bom gente A mala já está aqui Cada um tem o seu jeito De arrumar a mala Né? De aproveitar todos os espaços Eu sei que tem muita gente Que gosta de enrolar a roupa Fazer rolinho das roupas Eu não gosto Porque Eu acho que deixa Muita coisa assim Amassada Eu prefiro fazer Ela toda aberta A roupa toda aberta Como por exemplo Com os casacos Só que antes Eu gosto de aproveitar Esses espaços aqui Olha Tá vendo? Esse espaço por exemplo É um espaço que fica morto Muitas vezes Então Vamos aproveitar Música 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 Se inscreva no canal. Pronto, foi! Aí, nesse lado aqui, olha, tô levando uma bolsa pra sair lá à noite. Deixamos aqui. Os sapatos, eu vou pôr aqui. Sempre põe o sapato em saquinho, tá? Porque esse aqui não é desse, mas tudo bem. Porque aí, sapato, enfim, a gente usa, fica sujo. Esse aqui é um específico pra bota, olha, é ótimo. Você põe uma assim e a outra assado. Uma pra cá, uma pra lá. Posso pôr aqui num outro saquinho. Sapato é uma coisa, né, gente? Suja. Então, eu acho legal pôr num saquinho. No mais aqui, eu vou pôr depois essas coisinhas. As necessaires, coisas que você não pode levar no avião, coisas grandes, shampoo, perfume, etc e tal. Coisas pro cabelo. Coisas pra filmagem, que eu vou fazer lá. Espero vocês. Semana que vem, vamos ver se já vai dar pra eu mandar aqui um vídeo pra vocês direto de Nova York. Outra dica importante, ó. Tagzinha na mala, hein? Tagzinha na mala. Perdeu sua mala. Você usa isso aqui. E tem que ter, tá? Porque se alguém achar, trocar, tem lá a sua informação. E outra coisa, eu comprei uma capa pra minha mala. Porque as malas, eles acabam com as malas, né? Essa é a verdade. Então, eu comprei uma capa que eu vou vestir a minha mala. Pra proteger mais a mala, pra ela não ficar tão suja. Gente, agora uma coisa importante. Nunca leve dinheiro na mala. Dinheiro, documento, passaporte. Passaporte nem pode, né? Mas tem gente que leva dinheiro na mala. Sua mala é extraviada. Adiós! Nunca mais você vai ver esse dinheiro. Então, não faça isso. Tem gente que leva na bolsa. Tem gente que leva na mala de mão. O que eu também acho que não deve ser feito. Eu levo dinheiro aqui comigo. Um pouquinho na bolsa. E a outra parte aqui comigo. Porque é o lugar mais seguro pra mexer aqui, meu amigo. Nós vamos ter que criar uma confusão. E outra dica que eu queria dar pra vocês. Olha, essa aqui é minha necessaire de acessórios, tal. Eu sempre levo, gente, nesses saquinhos, olha. Sempre levo nesses saquinhos, olha. Tá vendo? Porque protege, tá? Protege. Aqui fica um roçando no outro, entendeu? Então vai estragando as coisas. Então não é legal. Esse saquinho aqui você encontra em papelaria, loja de presente, tal. Ou até mesmo quando você compra alguma coisa, algum acessório. Muitas vezes eles vêm já num saquinho, tal. Então eu uso isso aqui pra proteger todos os meus acessórios. E outra. Essa aqui vai na minha malinha de mão. Já pensou? Perdeu os meus acessórios? Joias? Não. Queridos, acho que é isso. Agora eu vou me entender aqui com o resto. Mas são algumas dicas aí pra vocês. Pra aproveitar espaços. Olha, já tem bastante lugar aqui. Até porque a gente quer dar aquela preenchida na hora de voltar, né? Então quanto menos você levar, mais você pode trazer. Tá bom? Beijo. Obrigada pela companhia. Não esquece de dar um like aí pra mim. Não esquece de compartilhar. E não esquece de se inscrever. Se você ainda não se inscreveu. A gente se vê na semana que vem com um vídeo de Nova York, New York. Vou mostrar pra vocês alguns dos lugares que eu mais gostava de ir nos dois anos que eu morei lá. Espero que vocês gostem também. Beijo. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho